O motivo da Eva não conseguir saber nada do J.J. em 2019 é porque o J.J. foi raptado pelos guardiões do caos? Explicaria isso tudo? Não sei. Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRub, seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E hoje no TeleRub, galera, levando em conta diversas teses, teorias comentadas aqui por vocês, inscritos do nosso canal. Eu vou estar juntando essas teorias todas de vocês, analisando, juntando uma teoria a respeito do que poderia explicar o porquê da Eva não saber nada do J.J. quando está em 2019. Mas antes de a gente começar com a nossa teoria de hoje, eu vou pedindo pra você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRub, pra que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora partir pro nosso vídeo de hoje com mais essa teoria clubista incrível. Será que os guardiões do caos apagaram metade da linha do tempo do J.J.? Hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele no presente, nem mesmo seus amigos e nem mesmo a Eva. É muito estranho a Eva conseguir encontrar tudo de todo mundo, menos dele na internet. No entanto, pra eles terem capturado, o J.J. teria que ter algum motivo. Então galera, como podemos recordar, é fato notório que todas as vezes que está no presente, no caso em 2019, a Eva não consegue encontrar nenhuma informação a respeito do J.J. em nenhum lugar. Como podemos relembrar, por exemplo, lá no capítulo 16 da primeira temporada de Clube 57, quando a Eva retorna de 1957 a 2019, pela primeira vez, ela chega a procurar na internet e a comentar com o Rubem que não consegue encontrar nada do J.J. na internet. Comenta com o Rubem que está caçando informações do J.J. na internet, entretanto, que não consegue encontrar nada a respeito do mesmo. E já no episódio 60 da primeira temporada de Clube 57, galera, vimos algo parecido ocorrendo. Na mesma, após ter deixado 1957 e ter retornado para 2019, pergunta e indaga o seu avô Manoel como foi a vida do J.J. E é respondida pelo seu avô Manoel com a frase de que algumas coisas são melhores se deixadas no passado. Ou seja, não é basicamente respondida nessa questão. Manoel foge totalmente de contar pra Eva o que aconteceu com o J.J. Paralela a Eva quando procura pelo J.J. em 2019, não encontrar nenhuma informação a respeito do mesmo. Como podemos recordar, galera, na sinopse que foi divulgada da segunda temporada de Clube 57 pela Viacom em fevereiro desse ano de 2020, temos a revelação de que na segunda temporada de Clube 57 veremos o J.J. sendo capturado pelos Guardiões do Caos e sendo levado a 1987. E por lá em 1977, ficando aprisionado pelos Guardiões do Caos. Abre aspas, na segunda temporada de Clube 57, a Eva e o Ruben dividirão seu tempo entre 1957 e 1977. Onde os Guardiões do Caos estarão aprisionando o J.J. Fecha aspas. Outro ponto paralelo, galera, ao fato da Eva quando procura por algo relacionado ao J.J. em 2019, não encontrar nada. E esse fato de J.J. na segunda temporada de Clube 57 já estar confirmado que ficará aprisionado em 1987 pelos Guardiões do Caos. Outro ponto que podemos recordar é que nos capítulos 59 e 60 da primeira temporada de Clube 57, a Diana comenta com todos em 1957 que foi justamente nesse ano de 1977 o ano que o J.J. será levado para ser mantido como prisioneiro pelos Guardiões do Caos ter sido o ano aonde ela se transformou em uma Guardiã do Tempo. Coincidência, hein? Ou estariam esses três pontos ligados entre si? Abre aspas. Nasci em 1970 e entrei para os Guardiões em 1977. Faz 50 anos lineares. O meu foi quando me tornei uma Guardiã, tendo que deixar alguém que gostava. Fecha aspas. Tendo como base logo assim, galera, esses três fatos comprovados. Da Eva quando procura pelo J.J. em 2019 e não encontrar nada dele. Do J.J. ter sido capturado pelos Guardiões do Caos e ter sido levado por eles para ser mantido como prisioneiro em 1987. E da Diana ter se tornado uma Guardiã em 1977. A minha teoria de fato seria de que esses três pontos em si estariam de fato todos ligados. Assim pessoal, a minha teoria ligando esses três pontos seria de que os Guardiões do Caos têm o mesmo objetivo do Barba Negra, primeiramente. Controlar o mundo através da central do tempo. Desse modo, galera, a segunda temporada de Clube 57 começará. E logo no início veremos o J.J. sendo capturado pelos Guardiões do Caos em 1957 e sendo levado para 1977 para ser mantido como prisioneiro por lá. O motivo disso, galera, seria o fato dos Guardiões do Caos estarem planejando uma armadilha para a Diana. Para assim alterar as suas linhas do tempo originais. Logo, o J.J. seria capturado para servir de isca. Para que a Diana viajasse até 1967, para que assim os Guardiões do Caos conseguissem alterar algo na sua linha do tempo original. Para que a Diana deixasse de ser uma Guardiã. Pois os Guardiões do Caos enxergam a Diana como uma verdadeira ameaça aos seus planos. Uma vez que ela é uma espécie de liderança dentro dos Guardiões do tempo. Eu penso também nessa teoria, galera, que por viajar 20 anos à frente do seu futuro, logo assim quando viajasse no tempo, o J.J. teria de fato, como alguns inscritos do canal levantaram, sua linha do tempo original alterada. Pois seria como se 20 anos da sua história fossem apagados. Em 1957, por estar aprisionado em 1977, o J.J. seria no caso dado como desaparecido misteriosamente. E nunca mais encontrado. Logo, galera, isso explicaria o porquê de quando a Eva procura por ele em 2019, não encontra nada a respeito dele. No caso, porque o J.J. foi capturado pelos Guardiões do Caos e sofreu essa alteração na sua linha do tempo original. No caso, foi dado como desaparecido misteriosamente para sempre por causa disso. E bom, galera, essa seria a minha teoria de hoje. Estou ligando com as teorias de diversos inscritos aqui do nosso canal a respeito do que teria de fato e explicaria o motivo da Eva, quando está em 2019, não encontrar nada a respeito do J.J. No caso que, de fato, sim, a Eva não encontra nada do J.J. em 2019, porque ele foi aprisionado pelos Guardiões do Caos em 1967, que sequestraram o levando para 1967, para que o mesmo serviço deísca, para que eles pudessem alterar a linha do tempo da Diana e que ela deixasse de ser uma Guardiã do Tempo. Mas agora me conta aí, você que chegou até o final desse nosso vídeo, o que achou dessa minha teoria de hoje a respeito do Clube 57. Se concorda com essa teoria, se discorda dessa teoria e acha que possa ser outra coisa que explique esse verdadeiro sumiço do J.J. em 2019, comenta aqui embaixo, fechou? Certamente que sim. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRover. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se essa é a primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue e me stalkei em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus, abração e fui! 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 Fiquem todos com Deus, abração e fui!